Música Começa agora, programa Painel Livre com Marconi Indiana Olá, boa noite, estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale Hoje vamos falar sobre a mineração, os garimpos na região de Diamantina A fiscalização em nossa região Quem veio conversar com a gente é o gerente de fiscalização do CREIA, do CREIA Minas O Guilherme Rodrigues, aqui junto com a gente Eu quero agradecer a você que acompanha pelo nosso site tvvalenet.com.br Guilherme, que prazer recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite Obrigado Marconi, boa noite, boa noite a todos Vamos ter uma fiscalização aqui em Diamantina e um trabalho de preparo Mas antes da gente falar do preparo, que tipo de fiscalização é essa que vai acontecer? Na realidade a fiscalização ela é rotina, ela é diária Porém a gente tem alguns tipos de ações que a gente concentra a fiscalização em determinados segmentos Então na semana de 24 a 28 de julho nós teremos aqui na região de Diamantina Uma fiscalização regional dirigida, ou seja, uma FRD Esse tipo de ação tem por característica a concentração dos fiscais em algumas cidades polos No período de uma semana para poder verificar, para poder estar visitando empreendimentos De um determinado segmento, que no caso dessa que ocorrerá em julho será o segmento de mineração O papel, por exemplo, o CREA é um órgão ambiental, é um órgão do governo Para que o pessoal possa se situar, qual é o papel do CREA nisso? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Nós não somos um órgão público, nós somos uma autarquia federal E não temos vínculo nem com o governo federal, nem com o governo estadual, nem com o governo municipal É uma organização independente, é uma autarquia federal com a missão de proteção à sociedade Como proteger a sociedade? Fazendo as fiscalizações para verificar se as atividades de base tecnológica, ou seja, as atividades técnicas Estão sendo realizadas por profissionais registrados no Conselho e com a devida atribuição para essa realização Então é um órgão regulamentador das atividades de engenharia, agronomia Lembrando que quando a gente fala de engenharia nós não estamos falando apenas dos engenheiros Estamos falando dos engenheiros, dos geólogos, dos geógrafos, dos meteorologistas e também dos técnicos e tecnólogos Hoje, como essa é uma fiscalização que acontece todos os dias, como você disse Hoje essa atividade garimpeira e diamantina já está mais adequada, vamos colocar, de que 20 anos atrás Como é que foi essa evolução? Com certeza a cada ano temos evoluído bastante, não só na atividade garimpeira como todas as outras atividades de base tecnológica A sociedade vem se conscientizando mais em relação à necessidade de contratação de um profissional qualificado E o próprio profissional também tem visto a importância dele estar registrado e dele realizar a anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho Nós temos obtido resultados muito bons ano após ano Nós estamos aumentando o nosso volume de ações de fiscalização Em 2015 nós havíamos feito algo em torno de 71 mil ações de fiscalização No ano passado já foram 122 mil ações de fiscalização E, por incrível que pareça, com um resultado muito bom Que esse sim é o nosso objetivo, é o nosso sucesso De redução na emissão de autos de infração que seriam as multas Então, ano passado nós fizemos algo em torno de 122 mil ações de fiscalização E emitimos pouco mais de 2.400 autos de infração Isso representa 2,1% Então, se a gente fizer a conta ao contrário 97,9% do que foi verificado já estava regularizado Ou foi regularizado sem a necessidade de emissão do auto de infração Olha, a gente tem visto durante muito tempo Muitas ações de fiscalização em cima da atividade de garimpeiro E, bom, é claro que é preciso ter a ação de fiscalização Em todos os segmentos, em todos os setores É por isso que vai se melhorando por causa da fiscalização, creio eu Mas que tipo de contribuição, que tipo de contribuição creia pode dar para o garimpeiro, para o minerador A gente faz, as nossas visitas, elas são orientativas Então, a gente explica para os empreendedores, para os profissionais que atuam na atividade garimpeira Na atividade de mineração O que é necessário para que eles estejam regularizados perante o conselho E alguma situação que a gente verifica inadequada Que, às vezes, não é relacionada ao conselho Pode ser relacionada a uma questão ambiental, por exemplo Como é de nosso conhecimento, nós também orientamos Por exemplo, se a gente visitar um empreendimento Esse empreendimento está fazendo uma captação de água no meio ambiente E ele está sem outorga Não é função do CREA Minas fiscalizar isso A nossa fiscalização é, se tiver outorga Verificar quem foi o profissional responsável por essa outorga Agora, se não tem a outorga A gente orienta o empreendedor a buscar o órgão responsável No caso, o IGAM Nesse exemplo, o IGAM Para que ele regularize Evitando, assim, qualquer paralisação da sua atividade Vocês vão ter uma reunião Com os mineradores, com os garimpeiros aqui da região Quanto que vai ser? Para que é essa reunião? Essa reunião, dentro desse papel nosso De ter uma fiscalização orientativa e preventiva Nós estamos já há dois anos Adotando a metodologia de 30 dias antes Da realização da FRD A gente realiza, a gente promove uma reunião Com as lideranças locais, com os profissionais Os empreendedores envolvidos Que serão visitados durante a FRD Com o objetivo de explicar para eles Mostrar para eles qual que é o papel do CREA Para que o CREA foi criado E o que será verificado durante as visitas E quando essas visitas vão ser realizadas Para que? Para que o próprio empreendedor Ou o próprio profissional Caso ele identifique que ele está fazendo Atuando, está com alguma irregularidade Que ele tenha um tempo hábil Para regularizar antes da visita Porque o objetivo do CREA ao visitar Esses empreendimentos É constatar a regularidade da atividade Não é detectar a irregularidade E isso é que tem contribuído bastante Para esse sucesso que eu citei antes Ou seja, 97,9% do que foi verificado O ano passado já estava regularizado Ou se regularizou antes da emissão Do alto de infração Então é uma preparação Para essa visita, para essas ações de fiscalização Desta forma A ação fica mais celere Mais objetiva Fica boa para o fiscalizado E fica boa também para o conselho Quando e onde vão ser O que vão acontecer essas fiscalizações? Vai ser na semana de... Na questão do segmento de mineração A FRD vai acontecer na semana de 24 a 28 de julho Em algumas cidades polos Como Diamantina Como Conceição do Mato Dentro Presidente Kubitschek Datas Então é nessa região aqui Da cidade de Diamantina Diamantina ainda tem uma atividade Mineradora muito forte ainda Porque a gente teve um período De explosão Década de 80 Início das décadas de 90 E... Veio o senso comum dizendo O garimpo acabou em Diamantina Não, não acabou Não, não acabou E quando a gente fala de mineração A mineração é bem ampla Às vezes a gente pensa Só na questão do minério Ou do diamante Não, você tem a extração de areia Que é um exemplo de uma atividade de mineração Mineração é a retirada Do material, né Do solo Isso é uma atividade de mineração Então você tem vários tipos E todas essas Serão contempladas nessa FRD E essa retirada de areia, por exemplo Tem sido uma prática Constante comum aqui Muito forte aqui na região Exatamente Temos diversos tipos de atividades De mineração aqui na região de Diamantina Por isso é que ela foi escolhida Para essa FRD Sempre focou-se no diamante Em Diamantina Mas a gente sabe do quartzo Que tem por aqui Areia Tem vários outros produtos aqui Que estão sendo descobertos agora Exatamente Pedreiras Inclusive pedreiras Exato Tudo isso são atividades de mineração Que é muito bom para a economia Que é muito bom para o desenvolvimento Não existe desenvolvimento sem mineração As pessoas sempre apontam o dedo E criticam a mineração Por causa do meio ambiente Mas é importante saber que Se tem tecnologia Se tem conforto É porque tem mineração Principalmente em Minas Gerais Em Minas É E vale destacar também Que além da atividade FIM Que é a atividade de mineração Nós temos muitas atividades técnicas Atividades de engenharia Que são atividades de apoio A atividade de mineração Por exemplo Um licençamento ambiental É uma atividade de apoio A engenharia de segurança do trabalho É atividade de apoio Inspeção veicular Para os ônibus Que transportam os funcionários É uma atividade de apoio Então são várias Atividades que estão Que dão suporte A atividade FIM Que é a atividade de mineração E todas essas atividades São verificadas Porque ao visitar O empreendimento Além do objetivo De verificar A regularidade Daquele empreendimento A gente verifica também A regularidade Dos prestadores de serviço Ou seja Empresas ou profissionais Que foram contratados Por esse empreendimento Para realizar Essas atividades de apoio Atividades de manutenção Atividades Atividades de consultoria Atividades de laudos técnicos Então o universo É bastante amplo Olha, estamos falando Sobre a fiscalização Que o CREA vai fazer Em Diamantina No próximo mês E a gente está falando Sobre a ação Da fiscalização em mineração Muito importante Que você acompanhe A gente vai estar recebendo aqui O gerente de fiscalização O Guilherme Que está aqui O Guilherme Rodrigues A gente vai fazer Um rápido intervalo Voltamos em instantes Música Música